Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal F23 Estou iniciando mais um vídeo aí para o canal E hoje pessoal, estamos aqui a bordo do Kia Cadenza Esse aqui é o ano 2011, 3.5 V6 a gasolina Vamos dar um rolezinho aí hoje, tocar uma ideia com vocês E eu quero falar para vocês qual foi o motivo que me levou a comprar esse carro aqui Que é o Kia Cadenza Mas antes pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like E continue acompanhando, pois eu sempre estou postando novidades aí para vocês Bom galera, então quem acompanha o canal sabe que eu acabei de pegar esse carro Faz mais ou menos dois meses Antes era o Toyota Curry, o carro do canal E quem acompanha sabe que eu já estava procurando há um bom tempo Um outro carro substituto para o Toyota Quando eu comecei a procurar esses carros Eu comecei a pesquisar por carros mais fortes Seis cilindros turbo Então eu comecei a dar uma olhada no Audi A6 3.0 turbo Que na verdade ele não é turbo Ele é supercharger Mas é um carro muito bom Eu vi também o Volvo S60 T6 Que é um sedã um pouco menor Só que também é 3.0 turbo E também vi a 535i Que é também 3.0 turbo Todos são carros aí com mais de 300 cavalos de potência Com muito torque 40 kg de torque ou mais de motor São carros bem fortes e bem interessantes E são sedãs Que é o tipo de carro que eu gosto Super completos, né? Não tem nem o que falar Tudo que vocês possam imaginar Que um sedã tem que oferecer E esses carros oferecem com questão de conforto e tecnologia Só que é o seguinte Eu comecei a entrar nos grupos aí de Audi Entrar nos grupos de BMW De Volvo E eu achei assim Eu particularmente Eu não estou falando mal do carro Mas achei que não é o tipo de carro que serve pra mim Porque eu via muitos problemas crônicos Que ninguém conseguia resolver Muitas discussões no fórum Vi casos aí de Audi com luz Acesa no painel Que ninguém conseguia apagar Nem mesmo especializados em Audi Problemas eletrônicos Volvo também Uma dificuldade grande pra reposição de peças BMW, a mesma coisa Então eu comecei a ver que Assim, não é o tipo de carro que eu queria Eu queria um carro mais confiável Não estou falando que esses carros aí são ruins Que não dá pra confiar num carro desse Mas pro meu uso Como eu rodo mais Eu não achei interessante Então eu descartei todos os carros seis cilindros turbo Aí eu comecei a cogitar carros V6 novamente Porém dessa vez agora aspirado Que tem a mecânica mais simples Mais fácil de manter O primeiro que eu fui olhar foi o Toyota Curry Lógico que é o outro carro que eu tinha no canal Porém eu fui ver um mais novo 2013 Também dei uma olhada no Omega No Omega Fit Pound Que era uma boa opção Também vi o Accord E também vi o Azera O New Azera Todos os anos 2013 O que acontece O Omega Eu não vou nem entrar em detalhes Porque o Omega Apesar de ser um carro muito confortável De situação traseira Falta muitos itens de conforto Ele não entrega muitos itens de conforto Que outros aí entregam Que o Accord O Curry O Azera entregam Então eu já descartei de caro o Omega Não era de meu interesse Aí ficou o Accord 2013 Então o que acontece O Accord 2013 Ele tinha boas Bons itens de conforto Mas ele não tinha retrovisores rebatíveis Não tinha retrovisor com aquecimento Retrovisor externo O banco do motorista Não tinha memória E também não tinha aquecimento no banco Então deixou a desejar O ponto positivo Que eu gostei no Accord Foi que ele tem monitoramento De pressão de pneus Apesar que É assim Como é que eles falam É perfumaria É algo que não é tão útil Mas ele tem esse item A mais E tem um alerta de ponto cego também E ele também tem aquele sistema De desligar o cilindro Que deixa o carro um pouco mais econômico Então esses foram os pontos Que me chamaram a atenção Sem falar que o Accord 2013 É o carro que mais anda Entre os V6 Desse ano Os aspirados Aí Eu fui ver o Curry O Curry 2013 Ele Ele não tem assistente de partida em rampa Que os outros tem Ele não tem luz de condução diurna Não tem banco com memória de ajuste E não tem aquecimento nos bancos também Esses foram os itens Que deixaram a desejar no Curry Tá O que que eu achei legal Ele tinha banco Traseiro reclinável Que os outros não tem E ele tem também O sensor de estacionamento dianteiro Que os outros não tem Pelo menos os que eu vi tinham Então aí Aí Foram esses os pontos Que Que deixaram a desejar no Curry Foi assistente de partida em rampa A luz de condução diurna Que os outros tem E ele não E o banco com aquecimento Que não tem E o memória de ajuste também A memória aqui do Banco elétrico Aí O Azera O New Azera Que foi o carro que eu gostei Em 2013 Era o mais top de todos Eu queria muito Comprar o Azera Por quê? Ele já tinha Freio eletrônico Estacionário eletrônico Tem extensão aqui No banco do motorista Tem piloto Adaptativo Controle de velocidade adaptativo Onde se o carro De frear O teu freio é automático Tem frenagem automática De emergência Memória nos bancos Aquecimento nos bancos Dianteiro Se não me engano Tinha nos traseiros também Tem tudo, galera O Azera É o mais completo Não tem o que falar Ele deixa qualquer outro V6 Aspirado no chinelo Ele entrega as mesmas coisas Que o Audi entrega Que o BMW entrega Que o Volvo entrega Tem no Azera Tem uma mecânica Super confiável também Só que o problema É que ele é um motor 3.0 E eu queria um carro Um pouco mais forte Queria um carro Que desenvolvesse um pouco melhor Aí eu parti para o Kia Cadenza O Kia Cadenza É famoso por ser Entre aspas Um Azera melhorado É o que falam por aí Então o que acontece O Kia Cadenza Ele é muito maior Que qualquer um desses carros Que eu falei para vocês Ele tem um entre-eixos maior também Então assim Em questão de tamanho Espaço interno Ele deixa o Toyota E o Honda No chinelo Tá Ele também Fica com um tamanho Bem parecido com o Azera Ele é ainda maior Que o Azera Tá E Ele entrega A maior parte De desconforto Que o Azera Também entrega A única coisa Que o Cadenza Não tem É o controle De velocidade De velocidade Adaptativo E O porta-luvas Climatizado Então ele Ele não tem O controle de velocidade Adaptativo Que era bem legal E não tem O porta-luvas Climatizado E o freio Ele não é eletrônico Ele é o freio Aqui no pé Tá Mas O que é Cadenza Tem aquecimento Nos bancos dianteiros Tem nos bancos traseiros Tem lá atrás Aquele rebatimento No meio O apoio de braço Com os porta-copos Com o controle do som Tem a saída De ar-condicionado Lá atrás Retrovisores Rebatíveis Com aquecimento Tem memória Aqui nos bancos Memória de ajuste O carro é super completo Galera A única coisa Que deixou a desejar Foi o freio Estacionário eletrônico Ele tem também Até o auxiliar De partida em rampa Esse aqui também tem Só não tem o freio Eletrônico E o controle De velocidade adaptativa E o porta-luvas Climatizado Que é bem legal Ter aqui o porta-luvas Climatizado Acho que é Ali na frente É legal Se colocar uma bebida Ali pra viajar Deixar frisquinho Mas tirando isso Galera Era o melhor Custo-benefício Que eu poderia ter Então eu tenho Um desempenho muito bom Aliado a um bom conforto Por isso é que eu optei Pelo Kia Cadenza Ele também tem uma mecânica Muito confiável É o mesmo motor Do Do Azeira E esse motor Ele só é de uma cilindrada maior Tá Mas as peças São compartilhadas Com Azeira Com Santa Fé Com EX35 Então é fácil Deixar a peça A manutenção não é cara Eu fiz a revisão aí Não achei cara E é fácil De encontrar a peça Então é isso aí pessoal Tô compartilhando Com vocês aí O porquê Que eu escolhi O que é Cadenza Comenta o que vocês acharam E E continue acompanhando Pessoal Que logo logo Eu vou postar mais dicas Aí Pra quem tem Cadenza Ou pra quem Pensa em comprar um Eu vou dar algumas dicas Aí que vai ser Bem interessante Eu revisei Tudo esse carro Já Eu já conheço Todos os programas Crônicos dele E Agora só falta Arrumar o ar condicionado Que não tá gelando Eu vou arrumar Provavelmente Na semana que vem Vou passar pra vocês Como é que foi Essa solução E não esqueça De se inscrever aí Pra acompanhar as novidades Pessoal Comentem Deixem o like E continuem acompanhando Assim que possível Posso ter mais novidades Aí pra vocês Valeu pessoal Obrigado por todos Que assistiram E até a próxima